Jantando com a Agas Também demonstraram seus produtos para os presentes O Jantando com a Agas é promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados Antes do jantar, os presentes puderam trocar experiências E conversar sobre a realidade que o setor atravessa Os supermercadistas tiveram ainda a oportunidade de conhecer novos produtos Para colocar nas gôndolas de seus estabelecimentos São dezenas de supermercadistas gaúchos e também muitos fornecedores Que estão aqui em Caxias do Sul participando desta edição do Jantando com a Agas É um evento que busca estreitar relacionamentos E também estabelecer network, ou seja, trocas de experiências Enfim, até o lançamento de novos produtos do setor de gêneros alimentícios Acontece nesta edição do Jantando com a Agas Que é promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados O evento acontece em poucas edições ao longo do ano E ele se faz presente em polos importantes Como é o caso também de Caxias do Sul Abrangendo toda a região Autoridades do setor de gêneros alimentícios De supermercados estão aqui presentes E trocando experiências Realmente é um evento que visa valorizar As regiões Principalmente essa região da Serra Que é um orgulho de todos nós Através das lideranças que ela forma Das lideranças que ela motiva As outras regiões a seguirem a Serra E o setor hoje tem na Serra São os principais fornecedores Nós temos uma indústria alimentícia Importante da região Polo metal mecânico E principalmente hoje na região Você monta um supermercado Você tem fornecedores de equipamentos Parte cível Praticamente de produtos alimentícios Então esse orgulho que nós temos De sermos da Serra Valorizarmos as marcas Daqui E principalmente foi consolidado Esse movimento Durante a greve dos caminhoneiros As empresas que valorizaram Os fornecedores locais Foram as que menos tiveram problemas De reposição Então o objetivo é esse É de valorizar e mostrar a todos Essa força que nós temos E mais uma vez estamos aqui na região Buscando essa qualificação E a valorização de todo De todo o setor São poucas edições do Jantando com a Agas Que a Agas promove no ano E uma delas Veio para a Serra É, são polos A gente pega polos regionais Hoje você tem polos importantes No estado Nós temos o polo cosmético No Vale do Itacoari Tivemos um evento agora em Santa Maria Que é o coração do Rio Grande Então E nós estamos nos preparando Para a Espoagas Que é o maior evento de varejo Do Cone Sul E nós estamos aqui Realmente valorizando essas empresas Procurando levá-las A fazer negócios Na Espoagas E com certeza Essa região Essa casa O centro da indústria e comércio É um orgulho para todos E nós estamos todos aqui Todos aqui O setor aqui Representado E presente Respeitando e valorizando As nossas marcas Se fecha um primeiro semestre Positivo no setor Supermercadista gaúcho Presidente Ah, os números não são Ou seja Você tem uma inflação Baixa O setor vem acompanhando Esses números Mas a realidade é que O consumidor está muito atento Migrando de marca Buscando novas opções De produtos Mas a realidade é essa Você hoje Vendendo Os mesmos números Já é uma grande conquista O setor hoje Trabalha Para essa realidade Manter Os números Para poder Se preparar Para uma Ativação da economia Música Música Música